A queda da inflação fez o Banco Central interromper o ciclo de alta dos juros. Por sete votos a dois, o Comitê de Política Monetária, o COPOM, manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. A decisão já era esperada pelos analistas financeiros. Em um comunicado, o COPOM informou que vai continuar a monitorar a economia e poderá voltar a subir a taxa Selic caso a inflação não caia como esperado. A taxa continua no maior nível desde janeiro de 2017, quando também estava em 13,75% ao ano. Essa foi a primeira pausa nas elevações após 12 altas consecutivas, em um ciclo que começou em meio à alta dos preços de alimentos, energia e combustíveis. Antes do início do ciclo de alta, a Selic tinha sido reduzida para 2% ao ano, no nível mais baixo da série histórica, iniciada em 1986. Então, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal e se inscreva no canal.